Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio tentar explicar um pouco pra vocês por que que idols estrangeiros sofrem tanto boicote no K-pop. Por que que eles sofrem tanto descasso, tanto boicote? Por que que eles sofrem tanto? Todo idol, todo cantor, né gente? Eles sofrem muito. É uma vida muito sofrida pra chegar, né? Chegar, alcançar o estrelato, a fama. Mas a gente vê que principalmente dentro do K-pop é nítido a diferença de tratamento, principalmente do público coreano, com esses idols estrangeiros. Obviamente a gente tem idols estrangeiros que são muito queridos e amadíssimos dentro da Coreia. O Carlton Jackson, por exemplo. Mas são raras essas exceções. Geralmente os singles desses estrangeiros não performam tão bem nos charts. Nunca charteiam, nunca vendem tanto em comparação com os seus membros, né? De origem sul-coreana. Então é uma coisa que acontece muito, mas ao mesmo tempo eles continuam sendo recrutados. Idols estrangeiros continuam sendo, né? Feito parte de grupos. Então a gente queria entender o porquê. Vocês deram a ideia desse vídeo pra gente numa live. Então se você não participa das quartas com as notícias, vocês estão literalmente perdendo muita coisa. Porque lá além da gente ser totalmente sem filtro, enrolar muita interação bacana, a gente já tem duas semanas que todo vídeo de domingo foi vocês que decidiram por lá. Então tá sendo muito legal. Então se você quiser entender essa análise, que obviamente a gente sempre tem que lembrar, não é uma verdade absoluta. Fica com a gente até o final. E se você já caiu nesse vídeo, já deixa sua inscrição, já deixa seu like e comenta pra engajar, por favor. Sim, é muito importante. Além disso também tem que seguir a gente nas redes sociais, os nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A gente tem feito muita live na Rochinha assistindo drama, reality show com vocês. Então se vocês quiserem ter esse contato mais próximo com a gente, segue lá. Bom, mas pra começar essa análise, a gente já precisa contar pra vocês um pouquinho sobre a história da Coreia e a relação dela com outros dois países da Ásia, principalmente a China e o Japão. Pra quem não sabe, houve um período na Coreia em que eles foram ocupados pelo Japão de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, ou seja, tem muito pouco tempo atrás. Pouquíssimo tempo. A gente literalmente pegou taxistas que eram vivos nessa época. Muito louco, de verdade. O que aconteceu é que os japoneses impuseram um regime de terror na Península Coreana. Milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalho forçados ou em fábricas, onde trabalhavam em condições análogas à escravidão. Foram impostas também uma série de leis que visavam suprimir a cultura coreana e iniciaram um processo de assimilação forçada. Eles, inclusive, tentaram banir a língua, eles tentaram extinguir a língua coreana e durante um tempo proibiram também que os pais dessem aos filhos nomes coreanos, tendo que dar a eles nomes de origem japonesa. Uma coisa meio doida de olhar isso tudo é que há não muito tempo atrás eu vi uma thread no Twitter de uma menina de ascendência sul-coreana falando que na época os grandes revolucionários eram as pessoas que guardavam livros, eram as pessoas que não deixavam Rangu e a língua se perder, e não aquelas que enfrentavam a polícia ou que tentavam ir num embate direto que poderia causar até a morte. As pessoas vistas como heróis e heroínas foram aquelas que não deixaram a cultura coreana se perder porque estava rolando mesmo um processo de dizimação da cultura de um povo inteiro. Então, é uma coisa que eles carregam até hoje. Tem essa palavra chamada Han, que a gente tem tradução aqui, que é tipo meio que um ranço, uma raiva, uma sede de vingança que os coreanos têm até hoje, principalmente quando se trata da língua deles, que é um dos maiores tesouros para todos os coreanos. Eles têm muito orgulho da língua, da escrita, do alfabeto deles, então isso para eles é algo muito importante. Por isso que até hoje eles têm essa animosidade direta com o Japão. Não se equipar ou se assemelha com aquilo que a gente tem com a Argentina, por exemplo. Se a pessoa fala que a gente fala espanha, a gente fala cala a boca, a nossa língua é portuguesa, então Maradona é o melhor que Pelé. Não é isso, é uma coisa muito mais séria e não é brincadeira, pelo menos para muitos coreanos que ainda vivem lá, que são um pouco mais velhos. Inclusive, durante a Guerra do Pacífico, e mais ou menos ali na década de 40, muitos coreanos foram chamados para lutar ao lado dos japoneses de forma escrava mesmo, de forma arbitrária. E muitas mulheres foram chamadas para servir sexualmente esses soldados, né? E as mulheres eram chamadas de mulheres de conforto. Então realmente esse regime japonês que durou mais de três décadas sugou muito da Coreia. E as relações com a China até que eram bastante pacíficas, até que a China resolve apoiar a Coreia do Norte, que a gente sabe que é um dos grandes rivais da Coreia do Sul, principalmente em regimes políticos, né? Enquanto a Coreia do Sul se aproximou dos Estados Unidos, a China se aproximou da Coreia do Norte. Isso quase resultou numa suspensão completa da diplomacia entre China e Coreia do Sul. Ou seja, a gente sabe, né, que até hoje as Coreias estão em guerra, não é ato que a gente vê nossos ídolos masculinos tendo que servir o exército, porque tecnicamente a guerra não acabou, é só um cessar-fogo. Então é muito louco que, tipo assim, até que não muito tempo atrás as relações diplomáticas da Coreia do Sul com a China não eram ok, mas aí depois que a China começou a implementar mísseis e base de mísseis na Coreia do Norte e financiar um pouco desse poder bélico da Coreia do Norte, isso foi ficando muito difícil e por isso a gente viu a chamada Hallyu Ban, que é essa coisa aí que impediu muitos dos nossos ídolos chineses de promover em solo coreano, tornando eles até figuras públicas mais próximas do Partido Comunista Chinês. Então é muito complicado, então é aquela coisa, né, as Coreias são primas que se odeiam e uma odeia a China, a outra odeia o Japão e é tudo muito complicado. As relações diplomáticas por lá são bem complicadas. E só uma coisa pra acrescentar aqui, vale frisar que na ocupação japonesa, que durou muito tempo na Coreia e foi também meados da Segunda Guerra Mundial, não tinham só japoneses subjugando o povo coreano, tinham americanos, europeus, pessoas de várias nacionalidades. Então apesar do ódio direto ser mais com o Japão e adjacências, pode-se dizer que o povo coreano é um povo que é distrusting, que não confiam em estrangeiros no geral. Eles só têm a eles mesmos, eles só têm a cultura deles e a eles a que se apegar, por isso que eles são tão fechados, por isso que eles são uma sociedade tão homogênea, por isso que eles não confiam em ninguém, porque quem reconstruiu o país do zero foram só eles mesmos. Aquela filosofia, a gente só tem a gente mesmo e acabou, eles ainda carregam pra si até hoje. Por isso que a gente vê um boicote geral com não-coreanos na Coreia. Às vezes até com as que são de ascendência coreana, mas nasceram em outros países, ou não falam tão meio coreano assim, mesmo sendo coreanos de descendência. Então é muito complicado mesmo. Mas afinal, se as relações são tão complicadas assim entre os países, por que continua tendo idols não-coreanos na indústria? Porque sempre a gente tá vendo, debutando até hoje, muitos grupos com idols que não são coreanos. A gente sabe que o K-pop tem muita influência internacional, principalmente do hip-hop americano, mas o K-pop era voltado, na primeira geração, para a Coreia. Era um produto direcionado para os coreanos. Até que veio uma artista que mudou essa história completamente. A Boa foi a primeira artista coreana a ser conhecida internacionalmente, sendo sucesso em toda a Ásia. Em 2000, com apenas 14 anos, ela debutou na Coreia do Sul. E dois anos depois, ela lançou seu primeiro álbum de estreia japonês, Listen to My Heart, tornando-se a primeira estrela do K-pop a debutar no Japão, após a queda de barreiras que impediu a importação e exportação de indeterminamento entre os países desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela é a única artista a ter mais de 2 milhões de álbuns vendidos no Japão e tem um total de 6 álbuns no número 1 do Oricon, que é o grande chart musical do Japão. E por muito tempo aqui no Ocidente, algumas pessoas que acompanhavam um pouco mais essa cultura asiática nem sabiam que a boa era coreana. Todo mundo achava que a boa era japonesa, para você ter uma ideia. Foi uma menina que ajudou muito, até arrepio, a estreitar os laços diplomáticos entre essas duas nações que se feriram tanto. E em 2003, ela foi convidada para um jantar de Cúpula da Coreia do Sul, Japão, como enviada cultural que reúne os laços culturais da Coreia e Japão por meio de sua música. E, como vocês podem ver naquela foto, ela estava entre os dois presidentes dos países. Ou seja, ela é uma embaixatriz muito grande para um movimento de unificação e pacificação entre essas duas nações. A boa é tudo. A gente deve muito do K-pop a ela. Real, gente. E com a sessão da boa, a gente conseguia ver o mundo inteiro se voltando os olhos para a Coreia e começando a consumir o K-pop. Então, os próprios coreanos começaram a perceber isso, que o K-pop não estava mais só alcançando a Coreia, mas sim em outros países. Isso gerou o quê? Dinheiro, renda, capital. E a gente vive numa sociedade capitalista, né, gente? Então, se eles conseguiram uma vez, eles iam tentar de novo. E eles tentaram novamente, dessa vez com grupos. E um grupinho aí, pequenininho aí. Pequenininho e relevante. Um grupinho e relevante chamado TVXQ. O grupo teve seu estreio em 2003 e eles são frequentemente chamados de estrelas da Ásia e reis do K-pop por seu imenso sucesso e contribuição para Hallyu, que é a onda coreana. De acordo com o Warrick, o TVXQ tem o maior número de singles e álbuns de um artista estrangeiro no Japão e também são os artistas estrangeiros mais vendidos do país em singles em todos os tempos. E em 2013, com a turnê deles, eles quebraram o recorde de vendas de artistas estrangeiros no Japão. E esse recorde só foi quebrado em 2017, novamente, com outra turnê do TVXQ. Só TVXQ, tiro TVXQ do topo, o Japão. Don Banjigui Domination, basicamente isso. E com isso, gente, como a gente falou aqui, citou o capitalismo, o K-pop viu que era muito interessante para eles dominarem esses mercados asiáticos, porque o Japão e, eventualmente, a China são um dos maiores mercados consumidores do K-pop, tirando a Coreia. Os idols não cantam em japonês, chinês e afins, porque é bonitinho, dá dinheiro, dá retorno. Com o sucesso de boa, TVXQ de outros grupos, eles começaram a expandir mais ainda o império do K-pop pela Ásia. E isso foi se estendendo quando a gente viu o primeiro grande boy group da Coreia, que tinha o quê? Membros chineses, aparentemente. Que foi quando o Suju, o Super Junior, se expandiu para, tecnicamente, mais uma subunidade, que seria o Super Junior M, um mandarim, com a adição do Jaomi e do Henry. E aí, aconteceu o quê? Boicote, né? Boicote, gente. Os fãs coreanos não ficaram nada felizes, levantaram coisas tipo 13 or nothing. Tipo, cancel this boy group. Cancel this boy group, versão anos 2000. A galera não gostou da adição dos dois chineses no grupo. Um grupo já tinha um chinês, mas ele fazia parte da line-up oficial. E original. E original, então a galera já tinha esse apego. E eles não quiseram nem saber dos outros dois membros que foram adicionados. Eram diversos protestos feitos na porta da SM, falando o quanto que o grupo eram apenas 13 pessoas. E não só isso. Durante as músicas, durante o show, às vezes eles gritavam 13, 13. Pra deixar claro que os fãs só queriam que tivesse 13 membros do grupo. E que aqueles dois não eram bem-vindos. Inclusive, a gente tem um tretas do K-pop explicando isso. Kill on Hyuk teve que vir brigar de frente com as Elf. E você ter uma ideia de um idol naquela época peitar o próprio fandom é muito difícil. Então, realmente era uma situação bem chata. Jomia e Henny não é a nosso super junior de M. A 정ção do grupo. Mas Jomia e Henny não é o super junior de M. A 정ção do grupo. Jomia e Henny não é o super junior de M. A 정ção do grupo. E nós somos um líderes de M. E nós somos um líderes de Jomia e Henny. E não é só esse tipo de situação que acontece, só que é aquela coisa, né, tipo, tem também as pessoas que apoiam, tem as pessoas que vão ser fãs e stands do grupo. Internacionalmente o K-pop a cada ano invadia um pouco mais, se solidificava um pouco mais com a ajuda de diversos grupos. Então era uma coisa que, tá, tem esse banquete de um lado, mas ao mesmo tempo a gente também tem amor de fãs estrangeiras do mundo todo, a grande maioria apoia, obviamente, mas a gente sabe que os haters acabam gritando um pouco mais alto. Mas isso foi acontecendo e esses boicotes foram acontecendo com vários outros grupos. A gente teve também o caso da M-Line, né, da Mandarin Line do Exo, por exemplo. Que foi um saindo atrás do outro e não só saindo, né, gente. Três dos quatro chineses saíram processando a empresa por violar os seus direitos e, principalmente, estava em todos os três processos, diferenciação de tratamento entre eles e os outros idols coreanos. E de pagamento. E ao longo do tempo a gente foi vendo também integrantes japoneses nos grupos de K-pop. E a gente tem, inclusive, uma J-Line muito famosa, que é a J-Line do Twice. Em 2018 elas estavam no V-Live, né, as três, fazendo a live juntas, maravilhosas, falando em sua maioria em coreano. Mas algumas vezes elas recebiam alguns comentários em japonês e elas respondiam os comentários em japonês também, até por ser a língua materna delas e elas poderem se comunicar ali com a pessoa que tá fazendo a pergunta. Obviamente. Mas os coreanos não gostaram nem um pouquinho delas falarem japonês na live. Os fóruns coreanos foram bombardeados de críticas de como elas deveriam falar apenas em coreano nas lives pra elas mostrarem gratidão ao país que elas são famosas, né? Isso acontece dentro do Twice com outra pessoa, que é a Chewie, que ela é taiwanesa, é a membro também, né? Taiwanesa do grupo, a gente sabe que Taiwan e China é outro, bem, ó, é complicado essa galerinha lá na Ásia, é complicado. E aí teve aquele rolê todo, né? Ela segurar a bandeira do Taiwan em determinado reality show e a galera da China, mas Taiwan é China! E ela tem que fazer um vídeo que parecia que ela era uma prisioneira da Al-Qaeda, né? Vocês estão podendo ver as imagens, parecendo que ela tinha cometido um crime hediondo de Estado, pedindo desculpa pra mainland China, né? Pra terra mãe chinesa. Muito complicada a vida de um idol estrangeiro. As meninas do Jiu Sonnyo, tem muita gente aí presa nesse embargo, né? Do Hallyu Band e japoneses também sofrendo, né? Esse boicote. A gente vê também vários tailandeses caindo nisso. Lá, a Lisa performou super mal no Charts, mesmo ela sendo a membro internacionalmente mais famosa. E dentro da Coreia, o Blackpink ser o grupo top 1 atualmente. Então, isso se repete e a gente vem só tendo Girls Planner 999, gente. A gente raramente via as japonesas tendo uma storyline muito forte em detrimento das coreanas. E toda vez que as chinesas apareciam, era só pra Evil Elite. Tanto que o que fizeram com a Chai Bin, independente de qualquer falta ou falha da Chai Bin no programa, foi quase criminoso. Eles editaram muito feiamente todas as falas da menina pra ela sair como um monstro mesmo. E a gente consegue perceber que todos os grupos de K-pop que tem estrangeiros, os estrangeiros recebem menos quantidade de line. A gente consegue ver com a Shuhá do Jai Do. Em vários comebacks, ela tem 3 segundos de linha. Em Senhorita, chega até a ser risível, porque ela simplesmente fala... A música inteira. Então, é muito louco, porque eles também acham que ela tem muito sotaque. Ela também tem esse problema com ela mesma, de achar que ela tem muito sotaque. Então, até ela fala... Não sei se eu tô afim de cantar isso tanto, porque eu acho que eu não tô pronta. Porque eles são muito chatos com isso. Eles pegam muito no pé de pessoas que não falam o coreano. Perfeito. Sim. Outro exemplo disso também é a Sorn, do Ciel C. Que ela tem uma das vozes mais maravilhosas que a gente já viu. E ela é apenas sub-vocalista do grupo. Sim, sendo que não precisava. Ela poderia muito bem ser uma lead-vocalista do Ciel C, né? Mas a gente vê também, por exemplo, nesses reality shows que são ditos como globais, e entram só 3 estrangeiras no máximo. Ou a Patifaria, que foi o Eyes One. Eu digo, né? O Produce 48. Que eles, desde o início, estavam prometendo que seriam 6, 6 ratios. 6 japonesas, 6 coreanas. E não foi. Não foi assim, né? A gente sabe. Então, aquela coisinha. E eles fazem isso por quê? Eles conseguem esses eyes estrangeiros, porque eles são muito talentosos. Não tem nenhum eye do estrangeiro que não se prova muito talentoso e digno de estar num grupo. Eles conseguem o apoio dessa fan base internacional, né? Pra os avanços estrangeiros de um grupo de K-pop. Mas mantém ele tendo um pouco menos de solo coreano pra coreano não broncar. Então, eles meio que usam desses eyes pra ter o melhor dos dois mundos. E eles acabam sendo injustos, né? Em reality shows, injustos com os próprios eyes. E é muito complicado, mas vai continuar acontecendo. Porque a gente não quer que os estrangeiros não compareçam mais no K-pop. A gente ama todos os estrangeiros que estão dentro do K-pop. E ao mesmo tempo, a gente não vai falar pra eles. Não, abdiquem dos seus sonhos de entrar numa das maiores indústrias do mundo. Porque você não vai ser tão bem tratado. Sendo que em todo emprego há um pouco de problema. Então, você entende que é uma discussão pesada, sem uma resposta fácil. Que talvez não vai ter uma solução tão cedo. Mas que não tem muita solução. Sim, porque o que aconteceu com a Coreia foi no século passado. Foi há muito pouco tempo. Foi tipo 60 anos atrás. E eles não esqueceram. Era uma coisa que deixou uma marca muito forte neles. Então, assim, muitos deles vão ter essa resistência. Vão ter isso com idols estrangeiros. E, querendo ou não, como o público tem essa resistência. A empresa também vai dar menos. Vai deixar aparecer menos. Exatamente por essa resistência do público. Como a gente já disse até no vídeo que a gente fala sobre favoritismo no K-pop. É uma via de mão dupla. O que o público pede, a empresa dá. E o que o público não pede ou deixa de lado, a empresa também vai fazer a mesma coisa. Infelizmente. Então, é isso, Ben. Espero que vocês tenham entendido. Muito que bem. Agora, acho que, igual eu falei. Não, é uma verdade absoluta. Podemos ter faltado alguma coisa aqui. Ou dado até uma informação errada. Nós somos experts em história da Coreia. Mas já fica aqui um recado. Que é basicamente isso que a gente enxerga. Do porquê que esses idols recebem um pouco menos. Comenta aqui o que você achou. O que você acha a respeito disso. Talvez você teria uma solução. Comenta aqui pra gente. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Isso é coisa de sempre. E é isso. Um beijo. Anião. Tchau.